Olá, sétimo ano, bom dia! Estamos de volta com mais uma aula de Oficina de Negócios e hoje nós vamos falar um pouquinho do nosso capítulo 6. Então, vocês com o caderno, o livro aberto na página 45, planejando um futuro de sucesso. E também, de preferência, quem possui dicionário também para a gente trabalhar, certo? Então, sempre todas as aulas, o ideal é você estar com dicionário para que a gente possa fazer um trabalho paralelo. Se você não tiver, aí você vai fazer uma pesquisa na internet, mas de preferência que seja um dicionário, certo? Então, a abordagem preliminar. Hoje, nós estamos aí no nosso mês de setembro, hoje dia 6, certo? Hoje, dia 6 do 9 de 2021, nossa segunda-feira, nós vamos falar um pouquinho do capítulo 6. Como é que a gente planeja um futuro de sucesso? Cada um de nós estamos querendo, de preferência, um futuro de sucesso. sucesso. Então, vocês têm aí na página 45, uma pequena introdução, certo? Onde tem uma garota aí e tem. Qual vai ser minha escolha profissional? Quanto quero ganhar daqui a 10 anos ou 15 anos? Onde vou morar depois de trabalhar? como as pessoas vão me ver no futuro? Então, são perguntas bastante conhecidas e muito normal. Então, não sei se algum de vocês já estava aí se perguntando, ou todas essas perguntas que a garota está fazendo aí no livro, ou pelo menos algumas delas, certo? Então, quando a gente fala de futuro de sucesso, a gente sabe que é um futuro incerto. Por quê? Porque a gente tem que ir construindo, construindo, construindo ao longo da nossa vida escolar. Então, eu vou ler um texto, certo? E vocês já vão ficar aí com o caderno para anotar as atividades. E no caso, vamos iniciar com a atividade de classe. Vamos acompanhar a nossa leitura de hoje. Há um momento da nossa vida em que nós deparamos com questionamentos sobre a nossa vida por futura, especialmente profissional, certo? Então, quem é que nunca fez aquelas perguntas? Definir o que a gente quer para o nosso futuro, com a idade de vocês, não é uma tarefa nada fácil. Imaginar uma profissão, ou mesmo projetar o seu futuro, é algo um tanto distante e difícil. No entanto, quanto mais cedo começar a planejar, mais simples será alcançar os seus objetivos. Então, o estudo do empreendedorismo na educação básica teve como prioridade a visão social. A reprodução de valores aos educados deve ser, acima de tudo, um exemplo que revele uma expectativa de combate à miséria e o desenvolvimento social. Mais que uma preocupação com o indivíduo, o empreendedorismo deve demonstrar caminhos de sustentabilidade para as mais variadas camadas sociais de uma nação. Então, o ideal é despertar o interesse de vocês em desenvolver alguma atividade profissional para o futuro, ou mesmo adicionar qualquer conhecimento sobre o mercado de profissões, que são papéis muito importantes nessa etapa de ensino. Evitando sempre que possível uma perspectiva individualista e utilitarista. Então, o empreendedorismo, ele abrange essa parte de você observar o seu futuro, certo? Como é que você espera estar daqui a, digamos, um ano, que é um intervalo de curto prazo? Daqui a 3, 5 anos nós temos aí médio prazo. Aqui a 10, 15, 20 anos, como é que você se imagina? Então, temos aí a longo prazo. Então, são questionamentos que vocês devem se fazer todos os dias e que são normais, principalmente quando se planeja o futuro. E, de preferência, um futuro de sucesso. Sucesso. Aí, uma pergunta. Quantos anos você tem? Provavelmente, pouco mais de uma década de vida. Sua vida ainda está no início. Mas, antes de começar a pensar no futuro, pense nas possibilidades de caminhar sem recusar as chances de uma caminhada de vida mais tranquila. Certo? Então, neste capítulo, vocês vão ver alguns textos narrativos autobiográficos, certo? Leituras e interpretações com imagens e esquemas representativos. E, também, vocês vão observar muito que a língua portuguesa é fundamental para vocês sempre aprimorar os trabalhos. Então, não é porque nós estamos fazendo um trabalho sobre empreendedorismo que nós vamos deixar a língua portuguesa de lado, né? Vamos usar gírias, vamos escrever de qualquer jeito, escrever errado. Então, a gente tem que se basear também na nossa língua portuguesa para que os nossos trabalhos de preferência fiquem aí tudo organizado. Então, vamos ver uma pequena atividade que vocês vão fazer agora. Certo? Primeira questão, atividade de classe. Você vai desenhar você, certo? Essa é a primeira questão. Você vai desenhar você com a idade que você está agora e vai botar lá, certo? 10, 11, 12, 13, a idade que você tem agora. Depois, você vai desenhar você mais jovem com mais 10 anos. Depois, você vai desenhar você novamente com mais 10 anos. Depois, com mais 10 e depois com mais 10. Certo? São 5 desenhos. Desenho você. Se você tiver 11 anos, você desenha você. Depois, mais 10 anos na frente. Depois, com mais 10, com mais 10 e com mais 10. Você vai fazer essa ilustração aí no seu caderno. Na questão de número 1, para a gente poder resolver as nossas atividades de acordo com as ilustrações. Que são as etapas da vida. É lógico que a gente vai ter mais etapas. Se você quiser desenhar mais daqui a 10 anos, 10 anos. O que importa é você fazer pelo menos 5, para que você possa aí seguir a sequência da nossa atividade. Então, você vai escrever no seu caderno suas reflexões de acordo com as orientações que eu vou dizer agora. Tudo isso vocês não precisam escrever. Vocês só vão mudar. Questão 1. Aí vão desenhar você com a idade que você está agora. E mais 4 desenhos com você que está agora 5. São 5 ilustrações. Certo? Então, depois que você fizer as 5 ilustrações. Aí você vai representar como é que você quer estar em cada etapa da sua vida. Certo? De preferência, de 3 a 5 linhas para cada etapa. Você agora, digamos que você tem 11 ou 12 anos. É a sua primeira etapa. Aí você vai colocar a primeira etapa com 11 anos e vai explicar como é que você está nesse momento agora. Você vai dizer que está na escola, qual é a classe que você está se desenvolvendo, como é que você está indo. Aí daqui a 10 anos. Se você tiver 11, daqui a 10 anos. Certo? Aí você vai escrever como é que você quer estar. Porque a gente não tem como saber exatamente. Mas como é que você vai querer estar depois de 10 anos. Aí você vai colocar. Se são 5 ilustrações, vocês vão colocar 5 comentários para cada um. O primeiro é como você está agora. E os demais, como você quer estar nas próximas etapas da sua vida. O que é que você quer estar fazendo. O que é que você quer estar, quer ter conquistado. Não é isso? E assim por diante. Então vamos continuar. Essa é a questão do número 1. Você vai fazer a sua ilustração. As suas ilustrações. E depois vai fazer um comentário para cada um. Uma forma de introduzir a importância do planejamento. É abordando as noções de organização do tempo e rotina. Então como é que a gente organiza o tempo e rotina. Isso pode ser de muita responsabilidade sua. Já que na faixa etária de vocês. Vocês têm muitas atividades escolares. Tem atividades esportivas. Alguns ou a maioria. Tem tarefas domésticas. E assim outros tipos de atividades. Então eu vou colocar algumas perguntas agora para vocês responderem de acordo com o dia a dia de vocês. 2. Certo? Então vamos iniciar aí a questão de número 2. Você possui uma rotina de estudos? Interrogação. Como você a organiza? Então aí deixem bastante linha para vocês escreverem. Como é a rotina de estudo de vocês. De segunda a sexta. Como é que você faz na segunda. O que é que você faz na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Se você também estuda no sábado e no domingo. Você também pode colocar a sua rotina. Toda a sua organização. Certo? Questão de número 3. Como você ocupa o seu tempo fora da escola? Certo? Interrogação. Então deixe aí bastante tempo para você escrever. Bastante linha para você escrever tudo que você faz fora da escola. Se você faz suas tarefas. Se você faz algum esporte. Se você faz algum curso. Se você faz alguma tarefa doméstica. Então aí você vai explicar todas as atividades que você faz fora da escola. Interrogação. E na mesma pergunta. Quanto tempo você costuma se dedicar a essas atividades? Então você vai dizer quais são essas atividades. De preferência todas. E qual o tempo aí que você gasta do seu dia para realizar essas atividades? Questão número 4. Você precisa que seus pais ou responsáveis lhe lembrem das suas tarefas a serem cumpridas? Ou você mesmo organiza os seus horários? Então essa é uma pergunta bastante interessante. Alguns já tem o costume de fazer suas coisas. Faz suas atividades. Estuda. Faz seus trabalhos. Faz suas atividades em casa. Sua rotina doméstica. Ou seu curso. Alguma atividade extra. Já outros precisam que tenha alguém ali. Sempre falando. Faça isso. Faça aquilo. Você não fez isso. Você não fez aquilo. Você precisa estudar. Você precisa ir para o curso. Você precisa fazer tal coisa. Então você precisa ou você não precisa se organizar. Certo? Então temos aí a questão de número 4. E agora a questão de número 5. Por que os jovens devem começar um planejamento pessoal desde cedo? Certo? Nós já falamos muita coisa sobre empreendedorismo, dia a dia, trabalho, escola. Então por que você acha que os jovens devem começar um planejamento pessoal desde cedo? Interrogação. Então aí vocês ficam livres para responder até a questão do número 5. Agora na nossa atividade de classe. Certo? Vamos continuar com a leitura do nosso texto complementar. Certo? Um diálogo importante. Ele não é importante só para introduzir debates sobre questões relativas de planejamento. Mas também para ver o grau de autonomia de vocês. Que vocês possuem para realizar as atividades para a idade de vocês. Sabemos que o tempo é algo percebido de forma bastante subjetiva. E que questões como compreender o tempo necessário para fazer as tarefas é conhecer o seu próprio ritmo. E também desafiar não só os jovens, mas também os adultos. Então, quanto mais cedo conhecer o nosso ritmo e nossa relação com o tempo, mais saudável tende a ser o equilíbrio entre o trabalho e o descanso na vida adulta. Certo? Então, tudo isso é uma questão de planejar. Porque com certeza no dia a dia de vocês, vocês devem pensar o que é que eu quero fazer? Como é que eu quero estar? Como é que eu quero estar a minha situação? Minha vida profissional daqui a alguns anos. Mesmo que você não pense o tempo todo, nem já pensou em todas essas perguntas. Mas você com certeza já se pegou pensando em uma delas. Agora vocês vão colocar aí a atividade para casa. Atividade de casa. Você vai colocar, eu vou falar agora, você não precisa copiar. Eu vou só ler o que vocês vão ter que fazer e vocês vão montar um pequeno texto aí no caderno de vocês. Certo? Falando tudo o que eu vou falar agora. Qual a duração ideal para um plano de estudos que dê certo? Quantas horas eu devo estudar por dia? Como organizar os meus estudos, o lazer e as outras atividades do meu dia a dia? Devo estudar mais as disciplinas de que gosto e para as quais tenho facilidade? Ou focar nos conteúdos que considero mais difíceis? Então, nós temos aí algumas perguntas que eu falei. Você vai responder essas perguntas formando um pequeno texto. Certo? E não esqueçam de mandar a foto pelo aplicativo para a nota. Façam as atividades. Certo? Mandem pelo aplicativo e até a nossa próxima aula de oficina de negócios.